Uff, foi tudo de chance pra escola lá Cheguei mais cedo hoje Bom dia, professora Eu tô com a senhora É desculpa de te atrasar Porque tem um erro que a gente vai Me deu pra casa, nem nada Começa a fazer tiro Desculpa mesmo Eu nem fiz a atividade Só porque eu não fiz a atividade Chegou ainda atrás Mas tu passa a resposta pra mim Eu só tô falando Pô, pra tu como você passar a resposta Eu passar a cola? Não É um pedaço de pipoca Você lembeu, mas queria me dar Só porque é um pedaço de pipoca Só porque é um pedaço de pipoca Pra fazer questão Um pedaço de pipoca 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto